Nesse ponto, todos esperam. Dona Vânja espera uma consulta médica há três meses. Seu Venâncio espera chegar mais cedo em casa, com medo dos assaltos. Kátia espera conseguir um emprego. Hudson, que não teve aula, espera que amanhã tenha carteira na escola dele. Aqui, todos esperam. Mas ainda bem que a vida vai voltar a andar. Já tem governador 45. Já tem governador 45.